Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Se você ouvinte Itatiaia também pode participar, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e no WhatsApp 99967074. No dia do professor, a Itatiaia presta mais uma homenagem aos nossos educadores. Mas, após o combate à pandemia, transformar a rotina das salas de aula em professor Malco Camargos. Que rotina é essa que foi mudada? Quais são os novos desafios dos nossos educadores? Bom dia pra você, parabéns pela data. Obrigado, Eustáquio. Parabéns para todos os professores. Parabéns para os alunos que também sofreram e foram resistentes para manter uma vida nova frente à pandemia. Os desafios foram enormes, né? Primeiro, a adaptação ao regime remoto, uma nova forma de dar aula, uma nova forma de se relacionar com os alunos, uma nova forma de lidar com o tempo. E agora, novos desafios, né? Certamente, o que vem por aí será diferente do que era antes da pandemia. O ensino remoto nos ensinou algumas coisas, algumas atividades serão possíveis, sim, fazer remotamente. Uma maior interação online entre professor e aluno fora do horário de aula também deve acontecer. Então, deve ter um saldo positivo dessa história. Mas o grande desafio é recuperar o velho hábito, o velho hábito da conversa, o velho hábito da leitura e aquela discussão acalorada em sala de aula que faz tanta diferença. Essa, pra mim, é a grande esperança de dias melhores, pois o contato online não permite que ela aconteça. Já, olhando nos olhos dos alunos e podendo conversar sobre a pandemia, fica muito mais fácil entender suas dores e suas dúvidas e também contribuir com o futuro de cada um. Parabéns a todos os professores na data de hoje. Ô Eduardo Costa, além desses novos desafios, depois da pandemia, existem alguns desafios históricos dos professores, dos educadores, como salários e valorização, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, meu caro. Um abraço pra todo mundo e boa cesta. Seguinte, uns coisas dos cinco anos atrás, por aí, eu recebi uma pedagoga chamada e ela mostrava o resultado de uma pesquisa que mostrava desesperança entre os professores, sabe? Aquela reação, assim, de quem, ah, não tendo outra coisa, eu vou ficar aqui, mas eu não tô amando mais. E a gente compreende que isso seguramente vai diminuindo com o tempo, porque o professor, ele enfrenta um mundo cá fora. Se ele tiver uma família aliada, é ele a família, mas se não tiver ele sozinho, o mundo cá fora conspira, né? As decisões que normalmente são tomadas pelos que deslizam, pelos que são do executivo, os modismos da sociedade, o avanço dessas mídias sociais estimulando coisa errada, e o professor enfrentando isso tudo. Além de que, os jovens, né, estão cada vez mais ousados, e segundo grau aí, dependendo da escola e da região, o professor tem que ficar mais quieto pra não apanhar. A verdade é essa. E no caso dos meninos, né, imagina essa volta às aulas agora, depois da pandemia. Além de todos os desafios, o professor ainda tem que enfrentar um menino desestimulado, desacostumado à sociabilidade, é uma tarefa árdua. Mas quem escolhe ser professor, tem um coração diferente, eles vão dar conta, parabéns, do fundo da minha alma pra cada um deles. E apesar dos desafios, né, Rita Mundim, os professores têm um alento, do reconhecimento da gratidão eterna de nós, alunos, não é mesmo? Bom dia, mais uma vez. Oi. Oi. Eu tive uma falha aqui, Eustá, que você tava falando comigo? Sim, dizendo que, além dos professores têm vários desafios diariamente, salário, valorização, mas eles têm um alento, têm uma gratificação, que é a questão do reconhecimento da gratidão eterna de nós, alunos, não é mesmo? Com certeza, eu também sou professora, mais de 30 anos, dou aula na Fundação Dom Cabral, e pela minha experiência, eu acho que a gente poderia dividir, né, essa conversa. Primeiro, eu acho que falta um reconhecimento, uma valorização maior do profissional das escolas públicas, ao passo que os professores do sistema privado, eles já são um pouco mais valorizados do que aqueles do sistema público. Por outro lado, os exemplos que a gente tem na vida partem da família e principalmente dos nossos mestres. Não é à toa que eles são chamados de mestres. Então, o professor, ele é uma peça importantíssima na formação do caráter e na formação da esperança, né, das crianças que depois se transformam em adolescentes e adultos e sofrem diariamente a influência dos professores, que pode ser positiva ou negativa, mas na grande maioria é uma influência positiva. Por outro lado, a pandemia, ela nos mostrou uma coisa interessante, que eu acho que é o lado positivo da pandemia, apesar de eu continuar achando que o contato, né, que a aula presencial, que o debate, é por aí que as pessoas amadurecem e crescem, poder debater, poder ouvir o outro, né. Mas a pandemia mostrou que nós estamos no século XXI, o século do conhecimento. E a informação, ela está disponível para todos, em tempo real. E a pandemia mostrou que com a tecnologia, a gente pode prover conteúdos de qualidade, informação de qualidade de uma forma democrática, podendo, inclusive, com isso, revolucionar a própria escola pública. Com essa possibilidade de, tendo a logística para fazer, para fazer com que a informação de qualidade chegue aos alunos, os conteúdos de qualidade serão democratizados. Eu acho isso muito interessante. Dura Moreira, tem saudade da época de escola, saudade dos professores lá da dona Lurdinha, de passatempo? Tem, tem, viu, Astaque? Dona Lurdinha foi a primeira professora, Astaque lembrou bem ali. É, Astaque, eu acho que os colegas já disseram tudo sobre o assunto. Eu fiquei muito preocupado durante a pandemia com esse buraco que ia aumentar da educação. Os professores se desdobraram, muitos deles trabalharam mais do que podiam, que conseguiam, para tentar levar um pouco, né, de aula para esses alunos durante a pandemia e com todas as dificuldades tecnológicas que nós temos ainda no Brasil. E, mas, eu me preocupo muito mais essa retomada, né, tudo isso que ficou para trás. Como é que vai ser essa tarefa de tentar colocar todo mundo na mesma página? Sei que é uma tarefa muito difícil, árdua e as únicas pessoas que podem fazer isso são os professores, né, mesmo com toda a desvalorização, com a falta de recursos, mas eles que vão conseguir fazer isso. E é torcer para que eles consigam, né, para que o trabalho seja bem feito e eles consigam, de uma forma ou de outra, minimizar esses efeitos da pandemia, que são graves, né. A gente vai ter uma geração aí, pelo menos por uns 10 anos, que vai ser difícil a gente colocar todo mundo na mesma página. É uma preocupação gigante nesses dias dos professores e só eles que podem salvar essa história toda, né. Ô Rita Mundinho, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai mandar voltar a bandeira tarifária de energia para o patamar normal. Ele também falou que vai privatizar a Petrobras, né, então a gente tem que ir devagar. O que acontece, falou que vai privatizar, não, que pode estar pensando em privatizar a Petrobras. O que eu acho é o seguinte, o problema do aumento da bandeira tarifária, ele tem a ver com a crise hídrica. Então, para compor a necessidade de energia diária que é distribuída no país, para que não haja racionamento, são acionadas as termoelétricas. Então, a ONS começa da energia mais barata e durante o dia, na medida que é necessário, ela vai acionando as outras energias necessárias para suprir a demanda no Brasil. E o pagamento dessa bandeira é exatamente para pagar o diesel das termoelétricas, né. E por aí vai. Então, eu não sei se as chuvas que começaram a cair já deram ao presidente essa perspectiva de que as bandeiras poderão ser retiradas. Por enquanto, eu acho que não. A não ser que haja alguma outra fonte de recurso e o orçamento está muito exprimido, muito enxuto, eu não sei como que ele vai fazer essa mágica, não. Gostaria de saber, ele deve se explicar depois, ou o próprio ministro das Minas de Energia. Pois é, Malca Marques, essa bandeira escassez hídrica começou a vigorar de agosto para setembro e já agora o presidente dizendo que vai eliminar, mandar o ministro de Minas de Energia cancelar essa escassez hídrica. É uma medida política, técnica? Qual que é a sua opinião? São pontos distintos, né. A bandeira, ela entra por uma necessidade técnica, uma necessidade de composição de custos. Então, não foi uma decisão pessoal do presidente. E também, eu acho que a sua saída também não pode ser uma decisão pessoal do presidente. Afinal, nós temos um presidente, não um imperador. Não é ele, manda e as pessoas obedecem. Ele tem que trabalhar com um grupo, tem que acompanhar os números e a partir daí tomar as decisões mais sensatas possíveis. Agora, é claro que se a bandeira sair e independente de quem for a decisão, nós temos que comemorar porque todos nós sabemos o peso que a conta de luz tem tido na conta dos brasileiros atualmente. Agora, a maneira como o Bolsonaro lida com as políticas públicas e lida com os seus comandados, eu mando e vocês obedecem, é muito ruim para quem pensa que cabe ao Executivo compor interesse da nação e fazer valer a vontade de todos, e não a sua própria vontade. Ah, Eduardo Cosquim, pouco mais de dois meses, será possível retirar essa bandeira extra da conta de luz? Você sabe, amigo, eu não gosto com o negócio de eu vou, eu vou, eu acho, talvez... Faço minha frase famosa do técnico de futebol, Adilson Rodrigues. Adilson Batista. Vamos aguardar. Você também, Jânio Moreira, vamos aguardar ou não? É, é preciso entender se os parâmetros propostos pela ANEL deixam a possibilidade dessa bandeira voltar ao normal. E qual que é o normal? Porque a gente tem bandeira verde, amarela, vermelha e agora escassez hídrico. Qual que é o normal? É não ter bandeira nenhuma? Acho que talvez as chuvas que caíram foram muito poucas ainda para isso, mas o governo tem os dados. Eu não tenho esses dados para apontar. Me parece, olhando para a situação, que ainda essas chuvas não foram suficientes para zerar essa bandeira e voltar à conta de luz sem bandeira. E aí, se esses parâmetros técnicos não estão sendo atendidos, não deixam a possibilidade de acabar com a barilha de interfária, quem que vai pagar essa conta? Porque é uma conta. De onde vai sair esse dinheiro? Isso vai ser segurado agora, depois vai estourar mais lá na frente, como a Dilma fez na relação dos combustíveis, e eu critiquei muito no rádio isso. Então, é preciso entender melhor o que o presidente quer com isso. É só uma fala populista para gerar engajamento nas redes sociais ou realmente tem um fundo mais firme, com base mais sólida nisso e ele vai explicar depois. Então, eu estou com o Eduardo, vamos aguardar. Mas me parece não ser uma boa saída, não. Ô Eduardo Costa, sem acordo e com muita polêmica, deputados adiam votação de projeto que aumenta a interferência política no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eustáquio, embora os seus resultados, por enquanto, estejam na lata de lixo, embora os seus heróis, Delanhol e Moro, tenham passado da condição de heróis a vilão, e embora muita gente boa, de quem eu gosto, diga que foi tudo feito de forma errada, eu continuo achando que a Operação Lava Jato foi um marco histórico no combate à corrupção do Brasil. Nada do que ela apurou valeu e agora, dentro do Congresso Nacional, as velhas raposas estão tratando de pegar todas as brechas que ela utilizou para punir os maus e derrubar. E o ataque é feroz. Primeiro, aprovaram uma lei dizendo que se você é um prefeito hoje, rouba muito, com o dinheiro roubado, candidata se ganha um cargo, por exemplo, de governador ou presidente da República, você não será alcançado no novo cargo pelo que fez no cargo anterior. Olha isso! Ainda mais nesse país de recursos. Depois, aprovaram uma outra lei, isso tudo que eu falo depois, mas tudo de dois meses para cá. Aprovaram uma lei dizendo que não basta o administrador público, o agente público, ter dado um prejuízo à nação. É preciso que o Ministério Público prove que ele quis. É a famosa lei do Chaves, né? O mexicano. Foi sem querer, querendo? Pode. Agora, estão querendo mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, aumentar a gente lá dentro do, indicado pelo Legislativo, e colocar um corregedor, que é o vice-presidente, que é aquele cidadão que, em última análise, apura as coisas erradas do Ministério Público, indicado pelo Congresso. Seria, mal falando, a raposa tomando conta do galinheiro. Esse é o Congresso Nacional. Eu não quero criminalizar a política, eu não quero falar mal dos políticos, mas não tem jeito, Eustérico. Se Deus não nos socorrer, se a gente não nos mobilizarmos, vão voltar a estar casero, diante da era dos anães do orçamento e da roubadeira desenfraiada. É lamentável. Ô Júnior, é preciso analisar também o limite entre o suposto corporativismo do Conselho Nacional do Ministério Público, que é feito, né, integrado por vários integrantes do Ministério Público, mas também a interferência política com indicações feitas pelo Congresso Nacional? Esse é o ponto, Eustérico. Pra mim, você tocou no ponto principal dessa história. Do jeito que tá, me parece ser muito corporativista, porque a gente não vê promotor sendo punido por aí. A gente vê muitas coisas acontecendo e tudo vai ficando em banho-maria, então me parece que do jeito que tá, não tá bom. E me parece também que a nova proposta, que aí coloca muito mais políticos nesse conselho, também não é boa. A gente precisa encontrar um caminho do meio aí pra que a instituição funcione, os promotores e procuradores tenham liberdade pra trabalhar, mas que eles também, se eles cometerem erros, que eles sejam punidos. Me parece que esse espaço de tempo que o Lira deixou até terça-feira que vem, seja pra isso, né? A corda tá muito esticada pra um lado, eles tentaram esticar demais pra o outro lado, e me parece que eles precisam chegar num meio termo, num meio termo nessa situação, e aí eles têm até terça-feira, o final de semana todo, pra discutir isso e chegar no meio termo. Me parece a melhor saída. Pra você, Malca Marques, é a tentativa do Congresso Nacional interferir politicamente no Conselho, e o Conselho, por outro lado, defendendo os próprios direitos, tentando ser supostamente corporativista? Sem dúvidas, né? Toda vez que a classe política tenta entrar com seus tentáculos sobre outras áreas, ela acaba piorando de fiscalização porque o jogo político passa por interesses distintos do jogo que passa a questão do judiciário. É fundamental que tenha o Conselho, que ele tenha independência, mas que ele tenha também capacidade técnica, e essa é a palavra, e essa palavra não vem da política, a capacidade técnica para poder fiscalizar as contas, as atuações éticas e as ações administrativas do Ministério Público para que ele possa continuar dando a resposta necessária que o Brasil precisa muito da ação desse tipo de profissional, que fiscaliza a área pública no país. E para você, Rita Mundim, que caminho que deve tornar esse projeto, tomar esse projeto no Congresso Nacional para que seja um ponto de equilíbrio? Eu acho que eu já fui contemplada com a fala do Eduardo, com a fala do Malcom. Eu só gostaria de dizer, assim como Eduardo, da minha profunda tristeza de que toda vez que o Brasil dá um passo à frente no sentido da busca da ética, os políticos conseguem fazer com que o país dê dois passos atrás para que eles não sejam punidos e para que a ética não permaneça nas atividades públicas. Bom, Jorão Moreira, vamos falar de uma notícia triste aqui para Belo Horizonte. Morre aos 46 anos uma moradora ilustre do zoológico da nossa capital, a Elefante Beré. Pois é, eu estava aqui hoje de madrugada, conversava com os ouvintes, trazia essa informação. Notícia triste, né? Para todo mundo que já passou pelo zoológico ali, sabe? E eu fiquei com a dúvida, assim, me bateu uma curiosidade, falei, gente, como que faz? Depois que um elefante, um bicho daquele tamanho, morre, infelizmente, todo mundo vai morrer e ele morreu também, é triste, mas como que faz, né? Com o corpo desse animal. E eu mandei uma mensagem para o Guto, que é o presidente da Fundação dos Parques, ele estava me explicando que todos os animais, né? Que estão lá no zoológico, eles são encaminhados para o Museu Natural da PUC, são empalhados, né? E aí vão servir, ou então montagem de esqueleto, enfim, e tem uma destinação ali de apoio à ciência, à educação, ou seja, a Berê ainda vai continuar muito aí, fazendo a alegria da criançada nas visitas ao museu e também nos estudos de educação, né? Vai continuar, né, Eduardo, contribuindo para... Veio de longe da África, cumpriu sua missão, uma filha vai ficar aqui, vai continuar aqui, o filho está em Brasília, vamos fazer que, né, Berê, cumpri bem nossa missão, senhor Stato? Pois é, e cuidar bem do zoológico de Belo Horizonte, né, Eduardo? A gente tem recebido algumas reclamações aqui na Itatiaia sobre a manutenção, sobre a conservação do espaço. Pois é, está na hora de reabrir o Parque Municipal, Prefeitura. E aí, Mauco Camargos, gosta do zoológico? Já foi muito o zoológico, principalmente você que é pai, tem três filhos? Gosto muito, e é o prazer de levar as crianças lá, né, e da mesma maneira, a dica do Júnior é muito boa, o Museu Natural da História da PUC é muito interessante também, com vários exemplares do nosso... nossa passagem da era antiga até hoje também vale muito a visita, né? Belo Horizonte tem bons museus que têm que ser visitados por nós, é um bom programa principal de semana, ainda mais se o tempo vai continuar nublado. E aí, Rita Mundinho, já foi muito ao zoológico? Lamenta mesmo o falecimento da Beré? Adoro o zoológico, a Beré era íntima, né? Era quase que um bicho da nossa estimação. Ela vai continuar viva nas nossas memórias e com certeza eu vou visitar a Beré lá no Museu da PUC. É uma perda, mas como disse o Eduardo, cumpriu a missão e deixou, né, deixou os filhos aí pra encantar a gente. Tá certo. Oito horas e cinquenta e nove minutos, em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiai, a primeira edição desta sexta-feira.